Não tenho nada a oferecer, além de sangue, trabalho árduo, lágrimas e suor. Essa frase foi dita em um momento crítico, quando Churchill assumiu como primeiro-ministro e o Reino Unido enfrentavam a ameaça existencial da Alemanha nazista. Ela reflete a resiliência e a determinação de preservar, apesar das adversidades. Então galera, esse vídeo vai ser sobre um pouco das coisas que eu vejo muita gente comentar, principalmente nos sites de notícias, nas redes sociais, principalmente no YouTube. Eu vejo uma galera falando bastante que o Reino Unido está morrendo, mas eu estive no Reino Unido recentemente, mais especificamente em Londres, e eu pude constatar também que eu tive uma outra visão, né? Eu não vejo, eu não consegui ver nada de decadência assim como vejo as pessoas falarem. Então, esse vídeo é para mostrar sim uma outra perspectiva, além do que é a perspectiva que o pessoal fica passando, né? Então, para entender o presente, é essencial olhar para o passado. O Reino Unido, ao longo de séculos, enfrentou e superou desafios monumentais. A revolução industrial que começou nas ilhas britânicas no final do século XVIII, transformou o mundo, mas também trouxe enormes desafios sociais e econômicos. Cidades como Manchester e Liverpool cresceram rapidamente, enfrentando problemas graves de pobreza e saúde pública. Um exemplo marcante da resiliência foi a Segunda Guerra Mundial. Londres foi severamente bombardeada durante Blitz entre 1940 e 1941. No entanto, a frase do célebre Winston Churchill, nunca tantos deveram tantos a tão poucos, reflete o espírito de resiliência do povo britânico. Mesmo sobre ataque constante, a população manteve a sua determinação e essa resiliência se tornou um símbolo de força para o mundo. Outro exemplo de resiliência histórica é a forma como o Reino Unido navegou pelo declínio do Império Britânico no século XX. Ao invés de colapsar, o país redirecionou suas energias para se restabelecer como uma nação moderna, com forte influência cultural, econômica e política global. A transição de um império para um Estado-nação mais focado foi uma das transformações mais significativas do século passado, demonstrando uma capacidade única de adaptação. Essa capacidade de superar dificuldades e se reinventar é uma característica central da identidade britânica. O Reino Unido sempre foi a nação que encontrou força nas adversidades e isso não mudou. Portanto, afirmar que o país está morrendo ignora sua capacidade comprovada de se reinventar. Apesar dos desafios econômicos, como o impacto do Brexit e a pandemia, a economia britânica não está estagnando. Pelo contrário, está se transformando. Londres continua sendo uma das maiores centros financeiros do mundo. Mesmo após o Brexit, que trouxe incertezas, a cidade mantém sua posição como uma das capitais financeiras globais, com empresas e investidores ainda apostando no Reino Unido como um hub de negócios. Além disso, o Reino Unido está investindo em novas indústrias, como tecnologia, energia renovável e inteligência artificial. O governo britânico lançou estratégias para impulsionar a economia verde com metas ambiciosas para reduzir as emissões de carbono e liderar a revolução energética no futuro. Empresas de tecnologias em Cambridge, por exemplo, estão na vanguarda da pesquisa em biotecnologia e inteligência artificiais, setores que crescem exponencialmente. O setor de startups no Reino Unido também está florescendo, com novas empresas liderando inovações em áreas como fintech, biotecnologia e economia verde. Segundo a TechNation, o Reino Unido é o maior hub de startups da Europa, com um crescimento de quantidade de capital de risco sendo investido em empresas que estão moldando o futuro. Isso demonstra que, mesmo com tempos difíceis, a economia britânica tem a capacidade de se adaptar e prosperar. É importante notar que, embora os desafios sejam reais, as oportunidades que surgem são igualmente significantes. A transformação econômica que o Reino Unido está experimentando é uma prova de sua habilidade de inovação e de encontrar novas maneiras de criar valor. Mesmo em meio a crises, o país está movendo para uma economia mais diversificada e tecnologicamente avançada, que pode não apenas sobreviver aos desafios atuais, mas também prosperar. Outra preocupação comum é a questão da unidade do Reino Unido. As tensões políticas, especialmente em torno da Escócia e da Irlanda, são reais. A Escócia, em particular, tem mostrado crescente apoio à independência, especialmente após o Brexit. No entanto, é crucial lembrar que o Reino Unido é uma união de nações com uma história compartilhada de cooperação e solidariedade. Embora as diferenças regionais sejam significativas, há um esforço contínuo para fortalecer os laços às nações que compõem o Reino Unido. Programas de desenvolvimento regional, como o Leveling Up, estão sendo implementadas para abordar as desigualdades econômicas entre diferentes partes do país, garantindo que áreas fora de Londres e do sudeste da Inglaterra também possam prosperar. Além disso, a diversidade cultural e a identidade compartilhada das nações do Reino Unido são fontes de forças. Eventos culturais, esportivos e educacionais que celebram essa diversidade ajudam a criar um senso de união. Recentemente, vimos um exemplo disso durante as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, onde pessoas de todas as partes do Reino Unido e do mundo se uniram para celebrar a monarquia e a história em comum. A unidade do Reino Unido não depende apenas de laços políticos, mas também de uma identidade cultural compartilhada que evolui ao longo do tempo. A cooperação e o diálogo contínuo entre as nações do Reino Unido são fundamentais para manter essa união forte. Em vez de focar nas divisões, muitos britânicos estão trabalhando para fortalecer esses laços, valorizando a diversidade e o reconhecimento das contribuições únicas de cada nação dentro do Reino Unido. A cultura britânica está em constante evolução, e isso não é um sinal de declínio, mas sim de adaptação. O Reino Unido é uma das nações mais multiculturales do mundo, e essa diversidade está enriquecendo sua identidade cultural. Hoje, cidades como Londres, Birmingham e Manchester são verdadeiros caldeirões culturais onde pessoas de todas as partes do mundo vivem e contribuem para a vida britânica. A música, a arte e o cinema e a moda britânica continuam a influenciar no mundo. De artistas icônicos como Beatles, David Bowie e bandas contemporâneas como Coldplay, artistas visuais como Bansky, o Reino Unido tem um impacto cultural global que continua forte. Além disso, o cinema britânico, representado por diretores como Christopher Nolan, Ridley Scott e franquias como James Bond, atrasa audiência em todo o mundo, demonstrando a contínua relevância da cultura britânica. Em meio a essas mudanças, tradições antigas são preservadas, criando uma fusão de inovação e história. A monarquia britânica, por exemplo, tem uma longa história, mas continua a se adaptar aos tempos modernos, desempenhando um papel importante na vida pública e mantendo tradições que demonstram há séculos. Cerimônias como o Trope in the Coral e o serviço religioso da abadia de Westminster ainda atraem grande atenção e respeito, tanto no Reino Unido quanto globalmente. O Reino Unido também tem sido um líder na promoção da diversidade e da inclusão, tanto em suas políticas internas quanto em sua influência global. A integração de diferentes culturas e a valorização da diversidade são sinais de uma sociedade que está se fortalecendo e se adaptando, não de uma que está em declínio. É claro que o Reino Unido enfrenta desafios significativos, como as mudanças climáticas, a desigualdade social e a necessidade de reformas políticas. A crise climática, por exemplo, é um dos maiores desafios globais e o Reino Unido tem assumido uma posição de liderança, comprometendo-se com a meta zero de emissões líquidas até 2050. Iniciativas como o desenvolvimento de tecnologia verde e investimentos em infraestruturas sustentáveis são cruciais para enfrentar esse desafio. A desigualdade social também é uma questão importante. Áreas do Reino Unido que enfrentam pobreza e falta de oportunidade, especialmente no norte da Inglaterra. No entanto, programas como já mencionado, o leveling up visam reduzir essas disparidades, promovendo o desenvolvimento econômico e social em regiões historicamente que foram muito negligenciadas. E no campo político, o Reino Unido tem passado por um período de instabilidade com mudanças frequentes na liderança e desafios que são muito difíceis. No entanto, essa instabilidade pode ser vista como uma fase de revalidação, adaptação e tem o sistema político que está se ajustando às novas realidades. Então, o processo de reforma e adaptação é uma parte necessária da revolução política de qualquer nação. Por fim, o Brexit, apesar de todas as suas controvérsias e desafios, também apresenta uma oportunidade para o Reino Unido de redefinir o seu papel no mundo. O país agora tem a chance de estabelecer novas relações comerciais e diplomáticas fora da estrutura da União Europeia e de reavaliar suas políticas de acordo com as suas próprias prioridades. Como uma sociedade civil ativa, uma democracia robusta e espírito de inovação, o Reino Unido está bem posicionado para enfrentar desafios de frente e emergir ainda mais forte. O país tem todas as ferramentas necessárias para transformar esses desafios em oportunidade de crescimento e desenvolvimento. E é isso aí, galera. Então, a gente pode ver que o Reino Unido não está morrendo. Eu acho que ele está só passando por uma fase de transformação. Mas eu acho que isso faz parte da sua longa história de adaptação e resiliência. E eu acredito que o futuro do Reino Unido depende de sua capacidade de abraçar as mudanças, enfrentar os desafios e encontrar novas maneiras de prosperar. E se a história nos ensinou alguma coisa, é que o Reino Unido é mais do que capaz de fazer exatamente isso. E é isso aí, galera. Basicamente, quando você vai em um país, você consegue ver realmente o que está acontecendo de fato. Tudo bem que quando você viaja a um local, como turista, você não vê tudo. Você vê uma coisa assim meio que mascarada, obviamente, porque você vai nos lugares mais turísticos, você não vai ficar entrando em qualquer lugar, obviamente. E eu pude perceber que Londres, da primeira vez que eu estive em Londres, isso foi há, sei lá, quatro anos atrás. E hoje eu consegui ver que não está... Eu consegui ver um pouco de melhora, vamos colocar assim. Eu não sei se foi por causa depois da pandemia, que muita gente saiu da cidade de Londres, então a cidade meio que ficou menos aglomerada, vamos colocar assim. Então, você conseguir ver uma mudança assim de meio que seja pequena como turista, eu acho que já é um indicador forte de que a sociedade está avançando de alguma forma. E muita gente fala muita coisa em relação a Londres que não presta mais, que é isso, que é aquilo, mas isso é uma tendência global. Depois da pandemia, a gente teve aí um problema muito grande aí, principalmente a galera que entende um pouco mais sobre economia, a gente tem aí a expansão da base monetária, porque a gente teve com a pandemia, a gente teve muita impressão de moeda, os Estados Unidos foi um dos países que mais fizeram essa expansão de moeda e distribuição. Então, criou, forçou mesmo meio que uma inflação gigantesca. Então, isso foi global, a gente teve em todas as partes do mundo. Obviamente, alguns países acabam sentindo mais do que outros. e então galera, eu não vou tentar entrar muito nesse assunto de economia não, para não ficar muito mais complexo esse vídeo. Então, esse vídeo aqui na verdade foi mais um fazer um resumo aí do que está acontecendo no Reino Unido que a gente está vendo aí muita gente falar coisas, principalmente coisas negativas, mas eu acho que tem mais coisas positivas do que negativas. Então galera, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, deixa aí nos comentários o que você achou, se você acha que realmente já era para o Reino Unido, não tem mais jeito, vai acabar morrendo, ou se você acha que a resiliência e a adaptação ela vai continuar reinando. Então é isso aí, fui, até a próxima. Tchau. Tchau.